Agora vocês vão assistir o vídeo da Lídia, a cientista que virou mãe, que tem um blog, uma página no Facebook, muito acessado. O ano passado ganhou o prêmio de Melhor Negócio Social pela Social Good Brasil. Quando a gente foi conversar com ela pela internet, ela aceitou encontrar a gente. A gente foi beber uma cerveja na praia e foi conexão à primeira vista. De repente a gente já estava na casa dela, dormindo, obrigada pela cama, pelo jantar. Conheci a uma Clara, que é a filhinha dela, uma fofa. E essa história dessa cientista que virou mãe, que era uma acadêmica mesmo, fazia pesquisa, que depois de um tempo ela começou a não concordar com o que ela fazia. Depois da maternidade ela começou a focar mais nesses assuntos de maternidade, da mulher na sociedade de hoje, nas questões do feminismo. E é uma mídia alternativa muito, muito, muito legal, que vale muito a pena. A Lídia já está mandando muito bem, parabéns, cientista que virou mãe. Confere aí o videozinho que a gente fez, a entrevista com ela aí. Então, como que começou o cientista que virou mãe? Bom, começou sem nenhum tipo de planejamento, porque eu não imaginava que tudo isso fosse acontecer. Então, eu fiquei grávida sem esperar, ficar grávida sem planejar, foi uma gravidez inesperada. E fui em busca de informação, porque eu não sabia nada sobre gestação, sobre parto, sobre cuidado com as crianças e tal. E aí eu fui pesquisar sobre isso na internet. E aí eu percebi que a informação que tinha disponível para as mulheres quando elas iam se tornando mães era uma informação bancada por patrocinador, quer dizer, era uma informação que contemplava o patrocinador à indústria e que via as mulheres mães como um produto, um público-alvo para consumir aquilo que eles queriam vender. Então, não nos fortalecia, não nos oferecia informação realmente útil para quem precisa aprender algumas coisas sobre maternidade. Enfim, tudo o que está acontecendo com a gente quando a gente se torna mãe. E aí eu tinha um blog naquela época, anônimo, fechado, onde eu apenas compartilhava reflexões, isso antes de Facebook, essas coisas todas, né? E aí eu comecei a registrar lá as minhas reflexões sobre esse processo de estar grávida, de esperar um bebê, as mudanças que vão acontecendo com a gente, para além das mudanças físicas, que é o que o pessoal enfoca na mídia tradicional, né? Mas aquelas mudanças de papel social mesmo, nossa, quem que eu era, quem que eu sou, quem que eu vou ser? E aí eu comecei a refletir sobre isso, passando por todas as dúvidas que qualquer mulher tem quando está grávida e tal. Comecei a compartilhar isso e as pessoas começaram a encontrar esses textos e muitas mulheres começaram a se identificar com isso. E quando eu percebi, existia uma rede formada em torno desse blog, que nem cientista que virou mãe se chamava na época. Paralelamente a isso, eu fui modificando, conforme eu ia refletindo sobre as coisas que iam me acontecendo, eu fui mudando de valores, mas uma mudança muito brusca, que passava pela minha própria formação profissional. Eu sou bióloga, sou mestre doutora em ciências e o tipo de ciência que eu fazia não tinha mais significado para mim, não tinha um propósito, não me representava mais. E aí, imagina, imersa numa profunda crise de valores, grávida, foi uma crise difícil, né? E tudo isso eu ia registrando, eu sempre me expus muito no blog, fui muito criticada pelas pessoas próximas a mim. E no fim, eu acho que essa é uma das coisas que mais fez diferença nesse blog, assim, eu não ter medo de me expor num mundo que gosta de aparências, né? Então você fala das suas dores, você fala das suas conquistas, você fala das suas angústias, e as pessoas não estão muito acostumadas com isso, né? E aí acabavam se identificando. Aí o blog foi atraindo mulheres, atraindo mães especialmente. A gente fez uma pesquisa agora recentemente, nós temos 75% das leitoras dos cientistas que viram mães são mulheres mães. 15% são mulheres não mães. E o restante é dividido entre vários perfis de pessoas, né? Bom, e aí eu mudei de carreira, né? Eu estava fazendo um pós-doutorado, eu deixei o pós-doutorado na área de farmacologia. Minha filha tinha 10 meses e eu já era uma ativista do movimento de humanização do parto no Brasil, que a minha própria busca por um parto respeitoso me levou a ser. Eu não apenas conseguia absorver a informação e ficar na minha, eu absorvia a informação sobre a qualidade da assistência ao parto no Brasil e queria ajudar a mudar. Então, hoje eu não estou mais trabalhando tanto como ativista, porque eu não estou dando conta das demandas, mas está dentro de mim. E aí minha filha nasceu e eu mudei de carreira, eu decidi fazer um segundo doutorado na área de saúde da mulher, na saúde coletiva, estudando a qualidade da assistência ao parto no Brasil, especialmente a violência obstétrica, a violência que um quarto das mulheres brasileiras passam para ter seus filhos no Brasil. Tudo isso eu ia documentando e refletindo sobre no blog. Aí chegou o Facebook, eu criei uma fanpage, hoje a gente tem lá mais de 76 mil pessoas conectadas e há pouco tempo as pessoas me perguntavam, como é que você fez isso? Como é que você juntou? Eu não sabia dizer o motivo, mas hoje eu sei, que é você conseguir fazer uma linguagem que não fala só da sua experiência, mas representa muitas outras pessoas, muitas mulheres se identificam com aquilo. E aí o ano passado eu passei por aquela coisa assim de ou eu escrevo ou eu gero renda, moro eu e minha filha, então eu preciso nos manter financeiramente. E aí o pessoal começou a falar, mas você está escrevendo tão pouco, escreve mais. Eu falava, cara, eu tenho que trabalhar tanto para poder nos manter que eu não estou tendo tempo de escrever. E aí um dia eu pensei, como é que eu torno esse blog financeiramente sustentável sem que ele perca os valores dele, sem me vender para a indústria na forma de patrocínios, daí eu cairia naquilo que eu criticava, né? Comecei a pensar sobre isso, mas as pessoas falavam, ah, pede doação, doação, legal, vou pedir doação, mas não, porque doação ela não gera um sentimento de participação na construção de fato de alguma coisa. Eu queria envolver essas pessoas para que elas se sentissem produtoras dessa informação também. O blog só atingiu as 4 mil visitas diárias que ele tem porque as pessoas participam daquilo, não sou eu que escrevo, é uma construção coletiva, nós somos uma rede, né? E eu queria envolver essas pessoas. Por que a gente tem que consumir informação que é financiada por empresas? Se a gente pode financiar. E aí eu fiquei pensando, assim, como tornar isso possível, né? Ao mesmo tempo, não tinha nada a ver com a ideia do blog ele se tornar uma informação exclusivista. Agora que se eu pago, só eu tenho acesso, não tinha nada a ver, né? Bom, enfim, criamos uma... Fomos pensando em algumas ideias, minha melhor amiga, parceira, que hoje é minha sócia, entrou, abraçou a causa, vamos, pensamos tudo, que é a Nani, pensamos tudo junto. Isso, começo de 2015, a coisa veio. Existe uma frase nesse processo todo que eu aprendi junto com o pessoal do Social Good Brasil, que é Nada é tão forte quanto uma ideia cuja hora chegou. Acho que é Vitor Lugo, não sei exatamente quem é o autor dessa frase. E eu sentia que tinha uma força por trás dessa ideia. Me inscrevi no Social Good Brasil Lab, que é um acelerador de negócios sociais. Comecei a estudar empreendedorismo social, como tornar boas ideias financeiramente sustentáveis para que as pessoas não deixassem de fazê-las, né? E aí a gente não muda nada e fica tudo sempre a mesma coisa. E, bom, tudo isso foi acontecendo. A gente foi mentorada durante o ano inteiro pelo projeto de apoio a negócios sociais do Sebrae de Santa Catarina. Vencemos o Lab do Social Good Brasil, que foi, assim, inesperado. Para mim foi um marco, porque foram 50 iniciativas maravilhosas do Brasil inteiro. A primeira imersão que a gente teve, todo mundo junto, eu olhei para a Nani e falei, não vai dar, cara. Não vai dar para esse povo escolher que iniciativa que é. Porque, assim, tinha uma que era, assim, a menina, ela ama essa iniciativa que se chama Moradigna, que é o Matheus, tem uma proposta fantástica de ajudar a regularizar a situação fundiária de moradias periféricas, né? Ou ajudar a reformar, resolver problemas. Aquele, pô, moradia, né, cara? Então, assim, tinha muita coisa. E eu falava, cara, não vai dar para a gente escolher uma iniciativa aqui. Não é uma competição, nós somos uma rede, né? E foi incrível, foi uma transformação maravilhosa ter participado do Social Good, conhecer aquelas pessoas, nós nos tornamos amigos. No fim, levamos o primeiro lugar. E eu digo assim, claro, tem vários critérios que o Social Good Brasil tem para premiar o primeiro lugar, mas eu jamais conseguiria trabalhar como eles, por exemplo, porque é difícil você ganhar um prêmio de primeiro lugar em 50 iniciativas transformadoras, revolucionárias, de pessoas que querem me ajudar a melhorar o mundo. E aí o cientista que virou a mãe de um blog se tornou a primeira plataforma de produção de informação independente no Brasil, produzida exclusivamente por mulheres mães. Porque é difícil ser mulher no Brasil, a gente sabe que é, mas quando a gente se torna mãe, o negócio fica ainda mais difícil. E o mercado de trabalho para a gente é bastante cruel, né? E aí se torna um nicho de empregabilidade também, porque as mulheres, quando eu me toquei assim, eu falei, pô, sim, eu quero ser remunerada pelos textos que eu escrevo, para que eu não precise parar de escrever, mas eu também quero que essas mulheres que me ajudaram a me fortalecer e tal, também escrevam e sejam remuneradas por isso. Porque é difícil o mercado de trabalho e tal. Eu quero, eu não quero para mim, eu quero para uma rede, né? E aí a gente selecionou 30 possíveis escritoras, eu fiz o convite, elas aceitaram. Então é uma responsabilidade imensa, porque eu confio em você de uma rede imensa de mulheres. E hoje nós somos essa plataforma que funciona produzindo informação independente do ponto de vista da mulher que é mãe. São cientistas, são produtoras independentes de conteúdo, são jornalistas, mas a gente não vai fechar em escrituras com formação acadêmica. A gente quer que todas as mulheres que sejam mães, que se sentem preparadas, seguras para escrever, produzir informação, venham com a gente. A gente está caminhando passos cuidadosos ainda, mas nosso objetivo é crescer e fortalecer uma rede toda. E é isso, assim, é uma mídia independente, mas não é só a mídia independente, é uma mídia independente produzida por mulheres mães, né? Que fala sobre maternidade, que fala sobre a condição do feminismo no Brasil, que fala sobre os nossos dilemas, que valoriza a infância, defende os direitos humanos. E é isso, é uma alternativa à mídia tradicional que tem as mulheres como produtos, né? Que nos vendem para as grandes corporações. É isso, é isso que a gente está tentando fazer. As pessoas financiam coletivamente os textos, né? Então você escolhe o título, você escolhe o texto que você quer ajudar a financiar pelo título, resumo e a biografia da escritora. Contribui com o que você quer contribuir, atingido o valor mínimo, esse texto é publicado lá na plataforma, cientista que virou a mãe.com.br, para todo mundo. E aí a escritora é paga, a plataforma é paga, e isso é uma forma também de gerar conteúdo sem patrocínio da indústria e de engajar essas pessoas que também se sentem valorizadas. Pô, eu ajudei a produzir aquela informação que está ajudando a fortalecer uma mulher. Começou isso quando eu me tornei mãe, há seis anos, e a ideia está em desenvolvimento. Eu estou aprendendo muito, aprendi muito, muito. Minha vida se transformou para muito além de ser mãe da Clara e tal. Se você chegasse para mim e falasse assim, estou grávida, não sei o que eu faço, a primeira coisa que eu vou te dizer é, parabéns. Pensa se é isso que você quer e tenha calma. Tenha calma, não se medicalize, você tem muita coisa para refletir, a primeira coisa que as mulheres dizem, vou no médico, tem que ir ao médico, mas não é a primeira coisa que você tem que fazer. Vai celebrar que você vai ser mãe, vai se conectar com você, você vai mudar muito para além de uma barriga crescendo. Então, eu te daria esse conselho. Não se medicalize, se veja como uma mulher em desenvolvimento, não se olhe como uma doença, porque a gestação e o parto no Brasil são considerados, são tidos pela medicina como doenças. A primeira coisa que uma mulher gestante vai fazer quando sabe que está grávida é marcar um médico. Tem que ir. O pré-natal é o que reduziu muito os índices de mortalidade materna e neonatal no Brasil, óbvio. Imagina, eu sou da saúde coletiva. Mas não é a principal coisa. Se você quiser ter uma gestação integral, valorizada e tal. Então, primeiro, se acalma, você vai ter nove meses para aprender algumas coisas. Esquece essa ideia de que você tem que aprender tudo, você não vai nunca. Seu filho vai ter 70 anos, você ainda vai estar aprendendo coisas. E vai procurar humanizar a sua vida, humanizar a si mesmo, no sentido de refletir sobre os valores que você quer passar para aquele bebê que já está dentro de ti, que vai crescer, vai nascer. Pensa na sua vida, pensa no que você quer mudar. Eu vejo a maternidade como um ponto de mudança, um ponto de mutação. Foi assim para mim. Então, é refletir mesmo sobre o que aquilo vai produzir na sua vida. Depois você pensa em choval, depois você pensa em berço. Isso é um mercado que vai ser muito explorado, você vai ser visto como um produto e tal, mas depois você pensa nisso com calma. Procura ver alternativas para as coisas, que é o que vocês estão rodando aí. Veja as alternativas. Eu era assim, bebê dorme onde? Berço. Bebê é carregado como? Carrinho. Bebê se alimenta como? Uma madeira. Que são as coisas que não são vendidas pela mídia e tal. Papinha da Nestlé. Papinha da Nestlé. Vai procurar alternativa. Não necessariamente o bebê tem que dormir no berço. Não necessariamente o bebê precisa ser levado no carrinho. Não necessariamente o bebê precisa tomar mamadeira. Quais são as alternativas? Essas alternativas trazem um conceito melhor de vida. Garanto. Se você não se identificar com aquela alternativa, não tem problema. você ficou sabendo de uma coisa... Você ter alternativa. Não significa fazer aquilo. Significa ter alternativas. Procurar novas formas de viver. Não se deixar amedrontar pelo que a mídia tradicional publica. Se dormir com o bebê vai matar a sufocada. Não. Calma. Vamos estudar isso aí. Vamos pensar nisso. Ai, vou amamentar. Não quero ficar preso no bebê. Calma. Reflete sobre isso. Quais são os benefícios da amamentação? Por que as mulheres deixam de amamentar? Quais são as dificuldades que elas enfrentam nas suas vidas? Como é que eu vou voltar para o mercado de trabalho? Calma. Vamos pensar. A gente vive numa sociedade muito cruel com as mulheres, com as mulheres mães especialmente. Mas tenhamos calma. E o conselho. Se eu pudesse te dar um conselho. Faça parte de uma rede de mulheres. Faça parte de uma rede. Procure um grupo de apoio à gestação e ao parto na sua cidade. Se não tiver, hoje nós temos a internet que está conectando as pessoas. Foi assim que eu criei um grupo na internet chamado Maternidade Consciente. Que eu acho que hoje tem 12 mil pessoas. Começou apenas porque eu queria que as pessoas discutissem mais sobre outras coisas. Alternativas. Então, sempre pergunte por quê? Ou pode ser de outro jeito? Poxa, minha filha ganhou um carrinho do padrinho dela quando eu estava grávida. A gente usou super pouco o carrinho. Eu levava minha filha no sling. Isso me libertou os braços. Eu podia sair sozinha com o bebê sem levar aquela parafernália toda. Então, quais são as alternativas? Como que eu posso alimentar essa criança? Preciso mesmo comprar papinha? Você vai encontrar um monte de informação dizendo sim, você precisa. Por quê? Vende, né? Tudo aquilo que vende vai ser aquilo que você vai ser incentivado a fazer. Desafie isso. Desafie. Vou dizer que dá meia hora de falar só dos conselhos. Mas é isso, procurar alternativas, confiar em você, não se medicalizar. É isso. Desafie isso. Desafie isso. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma